Memória Rádio MEC 100 Anos no Ar A série que você vai ouvir é parte das comemorações do centenário da Rádio MEC. Serão 100 programas apresentando produções dedicadas à música instrumental, popular e de concerto, além de literatura, dramaturgia e educação. Prepare-se para uma verdadeira viagem no tempo. Vamos reviver os momentos marcantes da nossa Rádio MEC. Neste episódio do Memória Rádio MEC, MPB 100 ao vivo. O programa fazia parte do projeto Minerva e prestava uma homenagem à música popular brasileira e era apresentado pelo jornalista, musicólogo e radialista Ricardo Cravo Alpim. Nos dois episódios a seguir se apresentam ao vivo Johnny Alf e Dóris Monteiro. No repertório, músicas de Dolores Duran, Antônio Maria, Vinícius de Moraes, entre outros muitos clássicos da nossa MPB. Este episódio foi exibido na Rádio MEC no ano de 1974. Para todos os amigos do Projeto Minerva, em tempo de férias e em mensagem do Rádio Educativo e Cultural. MPB 100 ao vivo. MPB 100 ao vivo. Um século de história da música popular brasileira ao vivo, no Projeto Minerva, em apresentação de Ricardo Cravo Alpim. Estamos para mais um pouco da história dos 100 anos da música popular brasileira ao vivo, pelo Projeto Minerva. Chegamos, na vez passada, até aos grandes compositores dos anos 40. Os anos 50 viriam a ser fortemente caracterizados na MPB pela existência das músicas chamadas de fossa e das músicas chamadas de bossa. E foi exatamente no segundo ano da década de 50, que apareceu pelos bares boêmios e boates do Rio, um jovem pianista que ia ter a responsabilidade histórica de ser o pioneiro da bossa nova, que eclodiria oito anos mais tarde, de 1957 para 1958. Carioca, da mesma Vila Isabel de Noel Rosa, o cidadão Alfredo José da Silva, desde os dez anos, começou a tocar piano. E a interessar-se por música norte-americana. E a tal ponto que mudaria depois o seu nome para Johnny Alf, por sugestão do crítico de jazz, Paulo Santos. E foi com esse nome que começou a fazer e tocar um samba inteiramente diferente. Eram os primeiros passos da bossa nova, dados no ano de 1951. Antes mesmo da música de fossa viver a sua fase de ouro na década dos 50. E aqui está, neste auditório, para demonstrar isso, o próprio Johnny Alfie. Você, 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 rapaz, vive bem. Minha onda é do vai e vem, pois com as pessoas que eu bem tratar. Eu qualquer dia posso me arrumar, ver se mora no meu preparo intelectual. Eu trabalho a pior moral, não sendo a minha apresentação, o meu dinheiro só de arrumação. Eu tenho casa, tenho comida, não passo fome, graças a Deus. E no esporte, eu sou de morte, tendo isso tudo eu não preciso de mais nada, é claro. Se a luz do sol vem me trazer calor, luz da lua vem trazer amor. Tudo de graça, a natureza dá. Aqui está, então, ao vivo o nosso Johnny Alfie. Aí, Johnny. Mas o que eu quero lhes dizer é que tanto a chamada música de fossa, quanto a música de bossa, tiveram suas origens remotas na história da música popular brasileira, logo depois do término da Segunda Guerra Mundial. E nem era para menos. Por um lado, a música de fossa não deixava de abrigar em seu bojo os reflexos do após-guerra europeu, mesclados com a estrutura dos boleros latino-americanos. E, por outro lado, as origens da bossa nova começaram também a ser determinadas pela enorme influência da música norte-americana no Brasil, a partir daqueles anos imediatamente posteriores à Segunda Grande Guerra Mundial. E Johnny Alfie foi, sem dúvida, o pioneiro mais significativo de toda a música que mais tarde se chamaria de bossa nova e que determinaria todas as propostas modernas dos compositores dos anos 60. Aqui estão Johnny Alfie e seu conjunto. Seu Chopin não vai ficar zangado e ressentido Pela divertida união que fiz de sua inspiração Há três tempos de chorinho meu Seu Chopin não vai pensar que estou me aproveitando De seu nome e sua projeção Mas sua cooperação Valoriza este chorinho meu Dizem que o próprio Liszt Ao seu valor não se renegou Até a Jorge Sand Os pontos entregou Por isso eu quero uma vez mais Dizer que não é flágio Esta divertida união que fiz de sua inspiração Ao compasso 2x4 Ao compasso 2x4 Leve-se encopado Deste chorinho Dizem que o próprio Liszt Ao seu valor não se renegou Até a Jorge Sand Os pontos entregou Por isso eu quero uma vez mais Dizer que não é flágio Esta divertida união Que fiz de sua inspiração Ao compasso 2x4 Leve-se encopado Deste chorinho cansa Aos Ela Aos Obrigado E depois de June Alf com que prazer Eu lhes apresento agora A estrela convidada Um dos grandes personagens que vieram D neh e os anos 50 e que essa excelente cantora Dóris Monteiro Dóris canta o maior sucesso do compositor Johnny Alf Eu e a Brisa Se a juventude que essa Brisa canta ficasse aqui comigo mais um pouco Eu poderia esquecer a dor de ser tão só pra ser um sonho E aí então quem sabe alguém chegasse Buscando um sonho em forma de desejo Felicidade então pra nós seria Seria E depois que a tarde nos trouxesse nos trouxesse a lua Se o amor chegasse Eu não resistiria E a madrugada Acalentaria Acalentaria que queira que queira te escutar E junto a mim Queira ficar E junto a mim Queira 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 Dica A etica De toda a chamada A geração da Fossa Dos anos 50 Nascido na cidade do Recife em 1921 Antônio Maria de Araújo Moraes Foi o mais preciso e definitivo letrista do gênero musical Intitulado de Samba Canção O Gordo Maria, poeta maior das dores do amor Da solidão e das noites do rio Teve seus dois primeiros sucessos no ano de 1952 Eram dois sambas canções protótipos da música de fossa ou de dor de cotovelo Obrigado Ninguém me ama Ninguém me quer Ninguém me chama De meu amor A vida passa E eu sem ninguém E quem me abraça Não me quer bem Vim pela noite tão longa De fracasso em fracasso E hoje Descrente de tudo Me resta o cansaço Cansaço da vida Cansaço de mim Velhice chegando E eu Chegando ao fim De que serve viver tantos anos Sem amor Se viver É juntar desenganos De amor Se eu morresse Amanhã de manhã Não faria Não faria falta A ninguém Eu seria Um enterro qualquer Sem saudade Sem luto também Ninguém 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 Telefona Ninguém 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 Me procura Ninguém Eu grito E um eco responde Ninguém Se eu morresse Se eu morresse Amanhã de manhã Minha falta Ninguém sentiria Do que eu fui Do que eu fiz Do que eu fiz Ninguém Se lembraria Muito obrigado Foi ainda na década dos 50 Que Antônio Maria Veio a compor uma música Que correria muito chão No mundo inteiro Feita especialmente Para o filme Orfeu do Carnaval Filme rodado no Brasil E baseado na peça teatral De Vinícius de Moraes A música foi composta Em parceria com Luiz Bonfá Em apenas dois dias Referimos-nos ao samba Manhã de carnaval O maior de todos os sucessos Do poeta Maria Porque, vejam só Apenas nos Estados Unidos Há cerca de 140 gravações diferentes Desta linda música Manhã Tão bonita Manhã Na vida Uma nova canção Cantando o som Teus olhos Teu riso Tuas mãos Pois há de haver Um dia em que virás As cordas Do meu violão Que só Teu amor Procurou Nenhuma voz Fala dos beijos Beijos perdidos Nos lábios Teus Canto Canto Meu coração A alegria Voltou Tão feliz Amanhã Deste Amor O que é Antônio Maria Uma talvez seja o mais belo e lírico Hino de amor A cidade do Rio de Janeiro Cidade adotada com paixão fervorosa Pelo Pernambucano Maria Era a valsa de uma cidade A música Feita em parceria com Ismael Neto Foi composta em apenas uma noite E é uma pura obra-prima Que aqui está com o nosso Johnny Alves Obrigado Vento do mar Em meu rosto E o sol A queimar Queimar Calçada cheia De gente a passear E a me ver Passar Rio De Janeiro Gosto Gosto De você Gosto De quem gosta Desse céu Desse mar Dessa gente feliz Bem Que eu quis escrever Um poema De amor E o amor Estava em tudo Que eu fiz Em tudo quanto eu sonhei E nesse tema de amor Tinha alguém mais feliz Que eu O meu amor Que não me quis Rio Rio De Janeiro Gosto De você Eu gosto Dessa gente Desse céu Desse mar Dessa gente feliz Bem Bem Que eu quis Escrever Um poema De amor E o amor Estava em tudo Que eu fiz Em tudo quanto eu sonhei E nesse tema de amor Tinha alguém mais feliz Diz Que eu Era o meu amor E não me quis Não Por uma grande e maravilhosa coincidência Foi Antônio Maria que escreveu uma canção A canção da volta Que lançou para o sucesso nacional Uma cantora que faria história Naqueles anos 50 E sobretudo depois deles Dolores Duran Nascida de uma família pobre no Rio A menina Adileia da Silva Rocha Este seu nome verdadeiro Veio ao mundo em 1930 E sairia dele prematuramente 29 anos depois apenas E sua primeira letra foi feita em 1956 Sobre uma melodia de um jovem E desconhecido pianista Chamado Antônio Carlos Jobim Foi este lindo Por causa de você Muito legal Vamos lá Ah, você tá vendo só Do jeito que eu fiquei E que tudo ficou Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples Que você tocou Que você tocou A nossa casa querido Já estava acostumada Guardando você As flores na janela Sorriam, cantavam Por causa de você Olhe bem Nunca mais Nos deixe, por favor Somos a vida, o sonho Nós somos o amor Entre meu bem Por favor Não deixe o mundo mal E levar outra vez Me abrace Simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem Tim, amanhã Amém 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 Música Amém A nossa casa, querido, já estava acostumada aguardando você As flores na janela sorriam, cantavam por causa de você Olhe, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor Somos a vida, o sonho, nós somos o amor Entre, meu bem, por favor Não deixe o mundo mal me levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem Muito obrigado Muito obrigado Dolores Durand, que se iniciou como cruner de boates Foi não só o protótipo da perfeita cantora dos anos 50 Como também foi autora E apenas autora nos seus últimos quatro anos de vida E autora de músicas inesquecíveis Verdadeiros clássicos da fossa Ou da dor de cotovelo Como este Eu encontrei que o nosso braço Está na hora de acabar Há um adeus em cada gesto, em cada olhar Mas nós não temos a coragem de falar Nós já tivemos A nossa fase de carinho apaixonado De fazer versos De viver sempre abraçados Naquela base do Só bom se você for Mas de repente Vamos ficando cada dia mais sozinhos Embora juntos cada qual tem seu caminho E já nem temos Nem coragem de brigar Tenho pensado E Deus permita que eu esteja errado Mas eu estou Ah, eu estou desconfiado Que o nosso caso está na hora De acabar Obrigado, obrigado, muito obrigado Este programa de hoje Este programa de hoje Contando ao vivo Mais um pouco da história dos 100 anos Da música popular brasileira Foi estrelado neste auditório Por Johnny Alf e Dóris Monteiro Semana que vem Mais um pouco dessa fascinante história Da história dos que construíram O cancioneiro do povo deste país Até lá, amigos MPB 100 ao vivo MPB 100 ao vivo MPB 100 ao vivo Um século de história da música popular brasileira Ao vivo No Projeto Minerva Em apresentação de Ricardo Cravo Albim Alô, amigos Estamos para mais um pouco da história dos 100 anos Da música popular brasileira Ao vivo Pelo Projeto Minerva Chegamos, na vez passada Até a entrada de Dolores Duran Na cena artística nos anos 50 Como vimos O nome verdadeiro de Dolores Era Adileia da Silva Rocha Que, filha de família muito pobre Veio ao mundo em 1930 E nele somente viveria Durante 29 anos Dolores Que iniciou a sua carreira Como caloura Dos célebres programas De Arim Barroso e Renato Murci Logo depois Também seria cruner de boates E, a partir de então Iluminaria a década dos 50 Com a sua voz E a sua grande música Em verdade Músicas inesquecíveis Verdadeiros clássicos da fossa E da dor de cotovelo E aqui está Para abrir esse programa Castigo Um clássico De Dolores Com os astros Convidados Neste auditório Dóris Monteiro E Johnny Alf Seu conjunto Obrigado 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 A gente briga Diz tanta coisa Que não quer dizer Briga pensando que não vai sofrer Que não faz mal Que não faz mal Se tudo terminar Um belo dia A gente entende Que ficou sozinho Vem a vontade de chorar baixinho Vem o desejo triste de lutar Você se lembra Foi isso mesmo Que se deu comigo Eu tive orgulho E tenho por castigo A vida inteira A vida inteira Pra me arrepender Se eu soubesse Naquele dia O que sei agora Eu não seria este ser Que chorar Eu não teria Perdido você Therefore Se você gostar Ladução De todas as irmãs Trabaldes Grave Mais Enrique Mais Um Aconte Sedan Descobos Grave Maradaret Que Enrique Sempre Paquinha De todas as irmãs Amém. 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 Eu não seria este ser que chora, eu não teria perdido você. Amém. Se é por falta de adeus, vá-se embora desde já. Amém. Se é por falta de adeus, não precisa mais ficar. Amém. Adeus vivem dizendo o que você teima em querer esconder. A tarde parece que chora com pena de ver esse sonho morrer. Amém. 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 Hoje eu quero a rosa mais linda que houver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero paz de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero a ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Eu quero amor, o amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero a ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Meu bem, meu bem Ah, como este bem que demora chegar Eu já nem sei se terei no olhar Toda a ternura que eu quero lhe dar Eu já nem sei se terei no olhar Eu já nem sei se terei no olhar Apesar de relegado a um segundo plano Naqueles anos 50 Veio a ter o seu ponto mais alto Num jovem compositor Que acabava de se formar em arquitetura E que se chamava Billy Blanco E Billy logo começaria sua carreira de sabista Nos anos iniciais da década dos 50 E um dos seus primeiríssimos trabalhos Foi exatamente uma peça de grande fôlego Chamada Sinfonia do Rio de Janeiro Um trecho desta peça Aqui está com Dóris Monteiro Acompanhada por nosso Johnny Alves É de Billy Blanco e de Tom Jobim É um trecho do Sinfonia do Rio de Janeiro Noites do Rio Perto do mar É uma boate Ou é um bar Um Cadillac Um picolé Ou um cinema Passeio a pé Se estou com frio Entro num bar Se faz calor Entro num bar A noite acaba Grande criança Vem novo dia Nova esperança Noites do Rio Perto do mar É uma boate Ou é um bar Um Cadillac Um Cadillac Um picolé Ou um cinema Passeio a pé Se estou com frio Entro num bar Se faz calor Entro num bar A noite acaba Grande criança Vem novo dia Nova esperança Muito obrigado Billy Blanco nasceu em Berlê do Pará em 1924 Com o nome de William Blanco A bruxosa trindade Billy Blanco veio sem dúvida A retomar as tradições de Noel Rosa Como cronista de toda uma época A década dos 50 Preservando-a em sambas Através de seus costumes Seus acontecimentos E até de seu palavreado cotidiano Se não vejam Amelô Esse dono da calçada Na conversa Na conversa bem jogada Vende a quem não quer comprar Se tivesse tido a chance de uma escola Muita gente de cartola Lhe daria o seu lugar Ele é vesgo Pois a profissão ensina Ter um olho na esquina E outro olho no freguês Assim de vez Assim de vez em quando Ele escapa Gozando a cara do rapa Que bobeou outra vez A conselho A conselho então A muito deputado Que ganha calado A escutar o camelô Com atenção O distinto aprenderá A falar de fato E ao terminar o mandato Já tem uma profissão Não é de camelô Não é de camelô Esse dono da calçada Na conversa bem jogada Vende a quem não quer comprar Se tivesse tido a chance de uma escola Muita gente de cartola Lhe daria o seu lugar Ele é vesgo Pois a profissão termina A ter um olho na esquina E outro olho no freguês Assim de vez em quando Ele escapa Gozando a cara do rapa Que bobeou outra vez Camelô Obrigado, obrigado, muito obrigado Mocinho bonito Mocinho bonito Perfeito improviso Do falso granfino No corpo é atleta Mas no crânio é menino Que além do ABC Nada mais aprendeu Queimado de sol Queimado de sol Cabelo assanhado Com muito, muito cuidado Na pinta de conde Se esconde um coitado Um pobre farsante Que a sorte esqueceu Contando vantagem Que vive de renda E mora em palácio Procura esquecer Um barraco do Estácio Lugar de origem Que há pouco deixou Mocinho bonito E o falso morango De cor pra cabana O mais que consegue É vintão por semana Que a mana do peito Jamais me negou Mocinho bonito Perfeito improviso Do falso, falso granfino No corpo é atleta Mas no crânio é menino Que além do ABC Nada mais aprendeu Queimado de sol Queimado de sol Cabelo assanhado Com muito, muito cuidado Na pinta de conde Se esconde um coitado Um pobre farsante Que a sorte esqueceu Contando vantagem Que vive de renda E mora em palácio Procura esquecer Um barraco do Estácio Lugar de origem Que há pouco deixou Mocinho bonito Que é falso malandro De copa, copa, cabana O mais que consegue É vintão por semana Que a mana do peito Jamais me negou Dentre tantos sambas de costumes Verdadeiras crônicas de época Dos anos 50 A talvez obra-prima De Billy Blanco Seja a banca do distinto Que é que está com Doris e Joni Não fala com o pobre Não dá mão a preto Não carrega embrulho Pra que tanta pose, doutor? Pra que esse orgulho? A bruxa A bruxa que é cega Esbarra na gente E a vida estampa O infarte lhe pega, doutor E a cabeça banca A vaidade é assim Põe o bobo no alto E retira a escada Mas fica por perto Esperando sentada Mais cedo Mais cedo ou mais tarde Ele acaba no chão Mais alto o coqueiro Mais alto o coqueiro Maior é o tombo Do corpo Afinal Todo mundo é igual Quando o tombo termina Com terra por cima E na horizontal Não fala com o pobre Não dá mão a preto Não carrega embrulho Pra que tanta pose, doutor? Pra que esse orgulho? A bruxa que é cega Esbarra na gente E a vida estanca O infarte lhe pega, doutor E a cabeça banca A vaidade é assim Põe o bobo no alto E tira a escada Mas fica por perto Esperando sentada Mais cedo ou mais tarde Ele acaba no chão Mais alto o coqueiro Maior é o tombo Do corpo afinal Todo mundo é igual Quando o tombo termina Com terra por cima E na horizontal Obrigado Muito obrigada Muito obrigada Billy Blanco não foi só o autor E importante autor De sambas de costumes dos anos 50 Foi também um dos primeiros a fazer bossa nova Foi ele quem gravou em 1959 Uma música chamada Samba Triste Que marcaria inclusive O aparecimento público De um jovem violonista Muito importante na história Da música popular brasileira Depois disso Chamado Baden Powell Aqui está Samba Triste Com o nosso Johnny Alve Samba Triste A gente faz assim Eu aqui Você longe Você longe De mim De mim Alguém se vai Saudade Vem e fica perto Saudade Resto de amor De amor Que não deu certo Samba Triste Que antes Eu não fiz Não fiz Só porque Só porque Eu sempre Fui feliz Agora Eu sei Que toda Vez Que o amor Existe Há Sempre um Samba Triste Meu bem Samba Samba Que vem De você Amor Do 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 Tem Do 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 Samba triste A gente faz assim Eu aqui, você longe de mim Alguém se vai Saudade, vem e fica perto Saudade, resto de amor Que não deu certo Samba triste Que antes eu não, não, não fiz Só porque eu sempre fui feliz Agora eu sei Que toda vez que o amor existe é Há sempre um samba triste Obrigado Este programa de hoje contando ao vivo mais um pouco da história dos 100 anos da música popular brasileira Foi estrelado neste auditório por Johnny Alf, Dóris Monteiro e o conjunto de Johnny Alf integrado pelo violonista Carlos Alberto e baterista José Adilson Werneck Semana que vem mais um pouco desta fascinante história A história daqueles que construíram o cancioneiro do povo deste país Até lá amigos Aplausos 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 Esse foi o Memória Esse foi o Memória Rádio MEC Caso você queira escutar novamente algumas de nossas séries e produções Envie sugestões para ouvinte arroba ebc.com.br Ou ligue para 99710-0537 O nosso WhatsApp Até a próxima Memória Rádio MEC 100 anos no ar